Música Gente, tá ligado? Ele é um cara com... Tem umas piadas que ele... Meu irmão, eu já vi Romarinho parar há seis meses pra estudar uma piada, tá ligado? Juro pra você ver. E concluir ela, tá ligado? O set, assim, ó. Concluir esse set estudando, lendo uns bagulho. E eu falo, caralho, que porra é essa? Eu vou pra... É o CDF do... Meu estudo é esse, tá ligado? Eu acho que o estudo é uma... O estudo da piada é uma parada que as pessoas sempre ficam muito na curiosidade, tá ligado? Como é que faz a parada e põe? E eu tenho esse jeito, velho. Eu uma vez escutei, acho que foi Chico Anísio que falou esse bagulho assim. Eu assisti, eu escutei e parece que eu tava do lado, né? Tava eu, Chico Anísio, cabeça de porroca, sissi, um bagaçojo... Não, eu assisti em algum vídeo, tá ligado? Que ele falava assim que o comediante, ele não pode andar de cabeça baixa, tá ligado? Quando ele tá em processo de criação. Porque cada vez que você anda de cabeça baixa, dentro do ônibus, dentro do carro, em qualquer lugar, você perde tudo o que tá acontecendo ao seu redor, tá ligado? Então a sua piada você tá perdendo. O que acontece ali você tá perdendo. Então se você é aquele comediante, você gosta de ver, pra poder tá criando, tá ligado? Você tem que tá sempre alerta, meu irmão. Vive de observar, né? Exatamente, viver da observação. E aí, pô, é muito foda. Tu é naquele que anda com um caderninho... Que? Pelo amor de Deus, eu boto no celular lá e é nóis. E começa a falar. É, então, eu gosto... Porque tem uma galera old school. É, o tipo, o cara que anda com... Eu não consigo chegar no show e abrir e ler aquilo ali no caderno. Não fica parecendo que eu tô na quinta série ainda. Nenhuma foto padilha faz isso de verdade. É um caderno vazio, meu irmão. É tudo a cabeça. Ele fala aquela porra, tudo a cabeça. Então eu fico... Improviso, improviso. Eu ficava sempre nessa, assim. Toda vez que eu levava alguma coisa pra ler no palco, eu ficava muito preso àquilo e acabava não conseguindo desenvolver aquela piada da forma que, tipo assim... Que eu acho que eu consegui desenvolver quando eu paro e lembro daquela situação, tá ligado? Você para e lembra da situação, você leva o punch pra não sei o quê. Claro que antes a gente tá naquele processo de, porra, pensar uma piada aqui, a outra ali. Olha, acho que isso aqui é bom, isso aqui não sei o quê. Você consegue, mas isso você já meio que, tipo, pum, tá ligado? Tipo, pra quem trabalha mesmo com storytelling, né? Você trabalha com storytelling, você tem essa pegada. Você vai pegar o bagulho e eu anoto muito o tópico. Tópico eu anoto pra caralho. Mas esse é o processo de alguém que encontrou o time antes da técnica. Você já era um cara engraçado desde muito tempo. Depois veio a técnica do stand-up. Então, eu era aquele maluco do meio da escola que a galera ficava pedindo pra fazer a palhaçada, tá ligado? Era o cara que imitava os outros, tipo, imitava... Eu sou péssimo de imitar qualquer artista, porra. Mas é uma observação. Mas alguém... Eu fui expulso de duas escolas, eu tinha um profissional diretor, porra. Nunca consegui, sempre tanto. Eu fui expulso de todas as escolas, mas duas foi por causa de imitação real. O professor, ele tinha a perna de alicate, tá ligado, né? Igual pra o Portugal, pra o Portugal. Exatamente, que é a perna pra dentro, assim, que é o bagulho... Quer dizer, pra fora, mas pra pra dentro. Pernando seu seringuejo, pronto. E aí, irmão, teve uma situação que a gente tava muito quebrado, assim, no pátio, tá ligado? E aí, ele veio andando pra mim e aí me chamou. Só que ele me chamou de algo muito leve, não era nada, era pra te falar de alguma coisa de jogo, alguma parada assim que ele ia liberar, que eu tinha pedido. Só que aí, quando eu vi muita gente, tá ligado? Falou, agora eu vou brilhar. Eu falei, agora, meu amigo. Agora o pai brilha. Eu falei, agora, agora eu vou botar pra foder. Ele andou aqui, Jona, vem a Caio, aí, aí. Meu irmão, isso a escola veio no chão. No chão, assim, eu amei. Mas aí foi foda, suspensãozinha e pá, isso aqui. Aí, porra, não aguento mais Jona, não sei o quê. E aí, porra, chama o pai dele. Chamou meu pai, meu pai foi na diretoria. E aí o diretor na frente, de frente com meu pai. Ele falou, por que você vai expulsar isso aqui? Ele anda me imitando. E eu imitando ele. Ele não conseguia parar de fazer o bagulho. E pior que era literal. Ele anda me imitando. E aí, era muito louco, tá ligado? Porque isso já era uma comédia que tinha dentro de mim. Só que, tipo assim, com 14 anos, você não vai explorar a comédia. Você vai tomar porrada e ponto final. Você é muito gaiato que chamam. Lá na Bahia, você é muito gaiato. Lá em Maceió, também. Ela era muito gaiato, muito palhaço. Todo direto a engraçadinho. É, tudo assim. Então não tinha essa parada de comédia.